Bom galera, voltamos aqui com mais um vídeo Roosevelt Potter aqui na área, trazendo para vocês aqui mais um belo vídeo de mais uma build aí minha aqui, que eu utilizo aqui de Fusil Arco Leve, galerinha, é, mais uma build aqui de Fusil Arco Leve, né, e vamos lá, LVG ou Fusil Arco Leve aqui. E essa build aqui, eu utilizo ela para dar aquela farmadinha ou para ajudar também os camaradinhas aí no Devil Joe, é galera, é uma build que eu montei aí para encarar aí, está encarando o Devil Joe aí, tanto faz normal como aguerrido. Me ajuda bastante, né, e estou aqui, né, passando aqui para vocês aqui. Beleza galera, então vamos lá, vamos estar falando dela, vamos estar encarando o Devil Joe, mas antes disso não esqueçam galerinha aí, né, de... Quem não for inscrito no canal, se inscreva no canal para me dar essa força aí, é, quem puder compartilhar o meu trabalho, eu agradeço demais galera, demais de coração. Beleza, 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 então vamos lá, vamos estar falando aqui da build, vamos ver como é que ela está, galera. Bom, eu estou utilizando aqui o tiro elétrico SAF, né, que a gente pega lá na SAF Giva lá, né, é... O amuleto, amuleto de choque, amuletozinho aqui de choque, nível 5, o reforço de afinidade e o manto temporal, aí é com cada um. Eu acho bacana o reforço de afinidade e o manto temporal, então eu utilizo essas ferramentas aqui, galera. Beleza, e o 7, o 7 é um 7 parecido aqui com a build que eu fiz aqui, né, contra a Velcana, que são 3 partes aqui da SAF Giva e 2 partes aqui da Velcana, galera, né, 3 partes da SAF Giva Pra ativar aqui o selo da SAF Giva, aumento de elementos e 2 partes aqui da Velcana, pra ter a divindade de Velcana, aumento de dano de fogo, raio, gelo, né, e etc. Em acertos críticos, galera. Beleza, então o 7 é esse aqui que eu utilizo aqui contra, né, o Devil Jung. Bom, vamos lá para os adornos, os adornos, os adornos, os adornos, os adornos, os adornos, eu mudei pouca coisa, né, referente lá à Velcana. As melhorias ali ao lado, galera, olha o que que eu utilizo. Esse daqui é diferente, né, lá contra a Velcana. Aqui eu já botei melhorei de engaixo nível 3, 3 afinidade, e eu acho que é igual. Não, é igual, é igual. É praticamente iguais as melhorias, né, lá, do fuzil arco que eu utilizo contra a Velcana. É, é igual. Eu acho interessante assim. E o modo de personalidades ali, ó, 3 supressor de recuo e mais um alcance próximo. Bom, vamos nas joias. Vitalidade e furor 4, joia de descarregamento 3. É, aqui no Noelma eu botei uma furor mais 4, uma especialista e uma regeneração. Na armadura, joia de regeneração mais 4 e uma regeneração. É, aqui no Avombraços, né, eu botei joia de descarregamento mais saciedade 4, que é a refeição grátis. Duas joias aqui atenuadoras. Mais uma vitalidade crítica e um especialista aqui no... Aqui no cinturão. E nas botas, nas perneiras, joia de descarregamento 3, furor 2 e uma vitalidade, galera. E no temporal, duas especialistas. Essas são as joias que eu utilizo, galera. Beleza? Vamos ver agora as habilidades, como é que ficaram ali, ó. Ataque de raio nível 5, que já tá um bom dano, galera, nível 5, já tá bom pra caramba. Velocidade de regeneração 3. Indignação, né, que é o furor, tá nível 4. Ativado, aconselho de ataque mais 20. Reforço de vida no máximo, mais munição também. Reforço crítico também. Olho crítico eu deixei nível 2. Exploração de fraqueza nível 2. Né, refeição grátis. E é isso. Poder máximo tá nível 1. Poder máximo deve tá vindo aqui de algum 7. Alguma parte de 7 aqui também sem recuo. Então é isso aqui, é a build aí que eu utilizo aí contra, né, o Devil Joe. Pra dar aquela farmadinha ou ajudar a galerinha aí quando precisa. Beleza, galera, então vamos partir pro Devil Joe. Vamos lá, tá encarando o bichão. Pra vocês verem aí, né, a build aí em andamento. Beleza, então, vambora e vem comigo, galera. Bom, galera, voltamos aqui. Chegamos aqui no bichão. Devil Joe tá ali, ó. Tá ali. Fuceando aqui a terra. Vamos lá, vambora. Vamos atacar. Já chega atacando. Chega do tio. Chega do tio, vamo lá. Vem todos os gols aqui, né, vambora. Vamo lá. Vamos pegar ele aqui. Opa, chegamos ele. O ataquezinho é bom, hein, galera. O ataquezinho é bem bacana. Não, cuidado só com esses pulos dele. Porque ele é bem chatão com esses pulos. Deixa eu mudar aqui pra nós. Pronto. Simula a fruta. A gente ficar com... Vem, bichão. Opa, caiu. Omei, bicho. Caiu. É ataque de raio puro, galera. Oxe. Vem, bicho. Abadinha. Por favor. Ficou babando. eu queria que ele saísse daqui vai cair de novo beleza hein galera vocês podem estar vendo aí a eficiência da build bem boa né bem bacana aí eu utilizo aí eu podia ter feito um negocinho aqui testando aqui o negócio depois eu vou fazer isso eu não vou pegar bater com ele na parede não galera eu vou vou partir para o ataque eu vou partir para o ataque tem um negocinho que eu posso usar que é isso aqui ó eu nunca usei isso aqui peguei lá nos Boa Boas né é que legal peguei lá no Boa Boa é legal um cajalaque e um gastodonte bora 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 partiu ficou da hora ficou da hora peguei lá na missãozinha lá do Boa Boa vamo lá vamo lá David Joe vem bichão vamo lá 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 Bochada Ah, esse pulo dele é chato É chato, isso aqui atrapalha Então tem que carregar na hora certa Agora tem que ir Pronto, cadê? Vem, bichão Bom, quebrou ali o peito O peitoral já foi Puxa, para de pular, bicho Vai cair de novo Já tá dando 72,37 ali na parte quebrada Que foi a parte que nós quebramos Então o dano já tá dando muito bom Olha lá, 109 Que foi dando ali, né? Olha lá, 72,37 Eu acho que as minhas munições acabaram Vai cair ali de novo Quebrou o focinho 72,37 Eu quero saber Pronto Não pegou Ah, pegou Pegou Não sei se tudo que vai ser pegado Parte quebrada 72,37 É o dano que tá causando com a munição de raio Vai babar de novo Bom, eu acho que as minhas munições acabaram Eu vou voltar aqui, ó Ele tá aqui Aqui é mais próximo Eu vou lá pegar mais munição de raio Vambora Muniçãozinha de raio Vamos voltar lá Esses caras maradinhos aqui Que eu invoquei aqui Não sei não, hein Não tão me ajudando em nada Tão pra enfeite Tinha habilidade de poder máxima Foi ativada Beleza Poder máximo tá ativado, galera Vamos partir, então Poder máximo aí 100% Vai cair de novo, rapaz Vai cair de novo Temos o Basel na área Já tá na caveirinha Já em caveirou Eu vou fazer o seguinte Vou deixar ele brigando Briga aí Eu vi o Joe Tá na caveirinha É só a gente pegar aqui a armadilha E capturar a criatura É, bicho Ó Oba Tá, bicho Deixa eu pegar o David Joe agora Vai embora, vai Deixa o David Joe ir pra lá Contanto que não vai atrás dele Eu acho que não Não Tá aqui, ó Tá aqui O Joe tá ligadão Ele não vai mimir não, hein Então eu tenho que fazer o seguinte Botar a armadilha aqui E atrair o mesmo Pra armadilha Opa Pronto, galerinha Finalizada aí Build aí Que eu utilizo aí Pra encarar, né O David Joe Tanto Solo Teve o David Joe Ajudando aí A galerinha E é isso E com a ajuda aí Dos Cajalac Cajalac Não tem nada Não ajuda aí nada Beleza, galera Então é isso Até a próxima Vídeo Próximo vídeo E valeu Valeu E fui